Música 18 de janeiro, dia de Santa Margarida da Hungria. Nasceu no castelo de Turok, em 1242. Filha de reis, cristãos, convertidos, passaram valores à filha, que rapidamente foi batizada, mas também quis corresponder muito cedo à vocação à vida religiosa. Foi para ser formada junto às dominicanas e depois de fazer os primeiros votos, ela foi viver num mosteiro que os seus pais construíram para ela, na ilha de Lebres. Interessante. Embora tendo uma origem real, poderia até ser uma apegada, mas não. Brilhou por ser exemplo de pobreza, de desapego. Essa pobreza que, dependente do nosso estado de vida, independente da nossa condição social, independente da nossa idade, todos nós somos chamados a vivermos esse desapego, que não é desprezo às coisas materiais, mas é colocá-las num devido lugar, que nunca será o centro. O centro da nossa vida é um lugar que só pode ser ocupado por aquele que é o centro da igreja, o centro da história, o centro do universo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Santa Margarida viveu esta pobreza, esse apego somente no essencial. E as irmãs eram atingidas por este testemunho, mulher de oração. Quantos, não é verdade, que por estarem apegados a tantas realidades, ao fazer, acham que para a oração não tem tempo, de fato. O apegado não tem tempo para a oração. Olhando para a vida dos santos, como Santa Margarida, nós percebemos que quando Jesus é o centro, é o Senhor, temos tempo para muita coisa, principalmente para o irmão, que precisa do nosso tempo. Santa Margarida foi exemplo de vida comunitária, de vida disposta a amar o irmão como é. Para se eu ficar apegado ao irmão que eu gostava de ter, que deveria ser assim, assado, frito, cozido, então também não dá para ter vida fraterna, não dá para ter vida familiar. Logo, ter Jesus no centro é ter os irmãos à volta, é viver o mandamento. E só nele que nós alcançamos essa graça de uma vida santa, como Santa Margarida da Hungria. Você quer ser santo? Eu também quero. Então, deixemos a cada dia e em cada situação, Jesus ser o centro. Santa Margarida da Hungria, rogai por nós. Santa Margarida da Hungria